Começa agora, Minuto da Câmara. Primeiramente, a gente está preocupado porque a gente vê que cada vez mais vai destruindo as nascentes dos nossos rios. E nós temos hoje o nosso Lago Betos aqui, que é um cartão postal do nosso município. E a gente também com tuitos em dever, hoje só sobrou para o município 80 hectares na cabeça do Lago Betos. Anteriormente, quando nós viemos para a Querença, nos pioneiros, a gente sabia que toda essa mata de mil e poucos hectares era reserva. Podia desmatar a chácara e ia ficar isso como reserva. Mas depois, de um jeitinho brasileiro, foi negociado essas áreas de terra ali. Só ficou 80 hectares na cabeça do Lago Betos. E essa cabeceira também, hoje, ela deve ser cercada para ser protegida. Por quê? Porque ali tem animais selvagens também, muitos bichinhos ali. E se tiver cercado com uma cerca muito boa, tiver uma tela também e com um acero ao redor dela, vai ajudar a proteger. A gente sabe também que eu tinha um embargo aqui no Lago Betos desde o ano 2008. E aí, na época do prefeito Gilmar, ainda foi feita uma negociação e foi dado a área ali em cima, uma parte daquela área dos 80 hectares, em troca do Lago Betos aqui. Então, isso ali tem que preservar, acho que o município tem a responsabilidade de preservar. Minha preocupação é tão grande por causa disso. É uma riqueza tão linda e aí não pode utilizar água. Então, vamos preservar a nascente para poder chegar a utilizar essa área de terra. Você ouviu Minuto da Câmara